Está aberta a votação quem você quer eliminar do BBB 22, DG, ESLO ou PA. Antes da enquete UOL, é coisa rápida aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. Atualização realizada, 20 horas 52 minutos, domingo, 3 de abril. Apenas para efeito de comparação. Aqui na enquete do YouTube, canal TV Jornalismo, quem você quer eliminar do BBB 22, 11º Paredão, é um total de 9.300 votos. A primeira, Eslovênia, 87%, segundo, Douglas Silva, 8%, terceiro, Paulo André, 5%. Atualização, enquete UOL, quem você quer eliminar do BBB 22, 11º Paredão. Os Emparedados, Eslovênia, Paulo André, Douglas Silva, ver resultado parcial. Atualização, 21 horas, domingo, 3 de abril. Resultado parcial, total de 151.447 votos. Primeira, Eslovênia, 72,71%, segundo, Douglas Silva, 23,23%, terceiro, Paulo André, 4,05%. Resultado parcial, memory loss.